Fala meu amigo trader, como que você está? Vídeo extremamente polêmico, eu quero que fique até o final pra você entender todo o nosso trâmite, todo o nosso processo, toda a forma que a gente vai demonstrar nesse vídeo, como que você vai identificar se uma conta é fake ou não, como você vai aprender a fazer, eu vou te ensinar e você sabendo, você vai saber reconhecer e identificar quando for projetado pra você alguma operação milagrosa, algum robô milagroso, você vai saber se a conta é falsificada ou não, tanto na Deriv.com e tanto também na plataforma da Binary, tudo bem que na Deriv está mais difícil, mas hoje eu já recebi fakes de gente falando que tem robô milionário, então vai ser um vídeo extremamente polêmico e aí eu quero que você escreva nos comentários se você já viu alguém fazer isso, o que eu for passar no vídeo de hoje, se você já viu algum vídeo de alguém fazendo isso, se você já percebeu uma vez na sua vida, você analisou de se perguntar, de se indagar se essa conta é uma conta real ou se é uma conta fake, será? Será que você, tudo que você vê é uma conta real, tudo que você vê é uma conta fake? Será que você já adquiriu algum produto ou foi encantado com algum produto em efeito? Nesse vídeo a gente vai ensinar todas as dúvidas, você que está entrando agora, meu nome é Tariq, eu sou o dono do maior canal exclusivo de robôs do Brasil, são 912 vídeos hoje, algo assustador, maior conteúdo disparado em menos de dois anos, a gente já atropelou todos os canais aqui e muitos ainda estão falando mal da gente, mas a gente só faz dinheiro porque a propaganda gratuita, fala mal da gente, descobre a gente, compra o nosso produto, mas é bem tranquilo isso, a gente sabe lidar, a gente sabe que o desespero tá grande, tem YouTube que falou que nunca mais nunca é vender o robô, tá vendendo o robô, pra você ver como é que tá o nível, mas vamos lá, vamos focar aqui, aqui no canal o nosso foco é ajudar você que é iniciante e você quer fazer dinheiro com robôs ou estratégias manuais na plataforma da Deriv, onde nós somos referência internacional, a gente já tá chegando a dois mil robôs vendidos no planeta inteiro e a gente vai fazer um evento, a gente vai fazer algo bem legal aqui pro canal para essa comemoração, só mais de quinhentos mil reais que foi gerado e vocês que estão aqui com a gente nesse exato momento vão participar de todo esse montante de alegria, então se você quer receber robôs gratuitos, conteúdos, estratégias e muito mais, é só você se inscrever no canal, ativar o sino de notificação para receber o melhor do Brasil de conteúdo e hoje vocês vão saber lidar de uma vez por todas, de toda nossa, desses caras que são, pô, dá até pena, dá até pena, essa galera que gosta de vender, meu Deus do céu, dá até pena, mas vamos lá, cara, a gente vai ter doze vídeos por dia, tá aqui na capa do canal, umas dezoito horas, gostaram da capa galera, escreve se vocês gostaram, fiquei a manhã inteira fazendo essa capa, cara, muito top, então no vídeo de ontem pra vocês verem, eu postei pra vocês o bot da mulher gato grátis, só entra lá, fazer o download e postar eu postei pra vocês como abrir dois botes em uma tela, pra você testar um robô enquanto você opera ou testar dois robôs pra você não ficar toda hora trocando robô e aí você esquece, liga a conta real, acha que tá na virtual, boa parte que eu venhudo, tá? No vídeo de ontem em que eu forneci pra vocês o bot bot deriva em Evenwood, ou seja, o bot deriva em Parimpa, é, eu nem vi, tem setenta e oito comentários, eu nem vi os comentários, o St. Clair, mais um bot free top, o Matheus, cliente nosso Matheus, do Amaral, olha só as dicas do canal Pledge Trader, antes de ligar o robô na real, liga na virtual Opio, é exatamente isso que eu falo Opio, o Matheus que é um cara extremamente experiente, ele comprou o robô Hiena e ele tem mais de dez robôs do canal Pledge Trader, inclusive já ganhou todos os outros robôs do canal Pledge Trader, porque ele sempre comenta e ganha os sorteios, e ele faz isso, ele faz esse trabalho que a gente envia com as recomendações dos robôs, o Marcelo, você é referência em robô, mas qual deles que você acha melhor? Marcelo, eu já fiz um vídeo sobre isso, mas eu vou até fazer um vídeo pra você só sobre isso, aguarde, ó o Rodrigo, Pledge, o melhor, adquiri o curso e após finalizar, já estou no segundo de abater a meta, ah, esse aqui é o vídeo de ontem, salve Rodrigo, então Marcos parabéns, chefe cada dia se destaca, vamos junto meu amigo, pares impras os melhores, eu adoro robôs de pares impras, a Luísa, comprei seu curso e não me arrependo, o Alife, aqui é só tiro, porrada e bomba, com certeza, sempre trazendo conteúdo, salve Michael Leandro, mais uma aula, beleza, olha só, então aqui, eu tava querendo achar um comentário que eu ri, de um hater, deixa eu ver se eu acho, ó, o Pledge Trader é brabo, a concorrência não faz melhor e ainda, manda indireto, cara, a galera me manda mensagem de YouTube me dando indireto, tem que falar meu nome, vem aqui resolver comigo, pessoalmente, falar, pô, você tá cinquenta mil quilômetros de distância, não adianta eu falar, irmão, fala na minha cara, agora eu não sei quem é, mas também quero que se lasque, beleza? E a gente tá fazendo bastante dinheiro aqui, e outra galera, quem faz dinheiro, não fica querendo arrumar encrenca, você quer encrenca quando você tá desesperado, você tá desesperado, caiu tua produção, caiu tuas vendas, é aqui, meu irmão, aqui, ó, é, ó, o gráfico só, ah, moleque, olha só, vamos ver, curso show, conteúdo cem por cento lucrativo, mais um cliente, Natalino, cliente nosso também, ó, salve, é, cadê, cadê, ó, o Diogo Lopes, showtar que esculachando esses traders erram ela, eles se acham um trade, nunca serão, jamais serão, o Pledis Trader é, bota isso na cabeça, então, se vocês estão querendo lucrar, óbvio que vocês estão no lugar certo, Pledis Trader, aqui o Trader Gans aqui, ó, o Trader Gans, vou fazer um vídeo só sobre o Trader Gans, que é o Trader Fudido, não tem nada, mas ele fala mal de mim, e quer dizer que o robôzinho dele de conta virtual são melhores que os meus, tem um monte, tem dono de canal, tem tudo, e também é quem rouba o nosso conteúdo, que é também é comum, o cara não faz dinheiro, pô, ele só tem um monte, 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 tem um monte dinheiro, desville se você comprar a marmitinha dele, deixa ele, então, é, o que que ele escreveu aqui? Estou aguardando minha planilha, irmão, entra em contato comigo, não sou eu que tenha que entrar em contato contigo não, porque eu te mando não só planilha, tem um robô que você recebe, entendeu? Quem faz o cadastro pelo meu link, recebe. Qual o melhor horário pra fazer operação? Tem que ter plenar, senão existe horário, o Youtube que fala pra você que tem horário, ele é um otário, um babaca, pode falar, o Pledis Trader falou que você é um babaca porque você falou que tem um monte, não existe horário, mas você vai tem um monte, não existe horário, principalmente outro horário, não existe horário, na Binary.com, nos índices de volatilidade que a gente opera com os robôs, você tem um mercado 24 horas, pode cair outro trade center, pode agora dar um atentado lá na casa da Chuba, não tem problema, não cai o gráfico se for subir, ele vai continuar subindo, se descer, ele continua descendo, então não existe horário, a Platinum falou que amanhã ganha mais, para hoje não existe isso, esquece, isso aí é a Lorota, se vocês verem alguém escreve nos comentários que fala isso que eu marreco, beleza? O Fábio, os gansos ficam pirados quando falamos que fazer 10% é ilusão de vendedor picareta, exatamente, se você conhece vendedores de robôs que a maioria está desesperado, fica lançando print vou mostrar como é que cria print fake, conta fake, banca fake, tudo hoje, fiquem comigo, então se você conhece alguém que já tentou te enganar com conta fake, print fake, muito mais coloca nos comentários, beleza? É, o que que ele botou aqui, o Donizete? Eu quando estou bêbado ganho, que quando eu estou são o que que é isso Donizete? Você está escrevendo bêbado? É, seus vídeos são ótimos, os três gansos choram, os três gansos nunca serão trader, jamais serão, e eu fiquei muito legal que os clientes meus clientes de Califórnia, estou conversando comigo no WhatsApp, né? Que adquiri o nosso treinamento, e ele chama os outros que tentam vender os gringos, vender robô fake, conta fake, etc, eles chamam de trader ganso, então é plant trader, inovando, plant trader está fazendo YouTube vender robô, que só vendia curso, o nego está desesperado, galera está desesperado, irmão, rapaz, o nego está botando um monte de link de afiliado, rapaz, de corretora, o maluco está desesperado, mas é assim mesmo, ficou sensacional esse robô, ó, já bati minha meta com o Gineke, ó, mais um cliente falando aqui, ó, eu quero ganhar um robô, então comentem pra participar, então a galera está participando e a cada cem comentários eu sorteio bancas e robôs, você que nunca comentou ajuda a gente a deixar naquele comentário, e outra, nós temos um treinamento que você tem que fazer, não tem dinheiro, pandemia, está todo mundo no lado, sim, inclusive, galera, eu estou com o Covid, já falei pra vocês, voltei hoje no hospital, fui nove horas da manhã pro hospital e estou positivo ainda, estou com mais uns dez dias vai sair o IG, IG, IGN, vai ficar só o IGG, acho que é isso, mas aqui, como é que o Covid derruba isso aqui, irmão? É difícil, os ganso não derruba, imagina o Covid, aliás, se o Covid pegar nos ganso, já é, e aqui tem meu treinamento grátis, cara, meu treinamento gratuito pra vocês, ó, curso de opções, em cima do meu crânio, o curso de grátis de opções binárias, só clicar aqui, vocês vão ser redirecionado para a página de captura, nessa página, você que não tem conhecimento nenhum, tem que fazer esse treinamento, é grátis, curso paga agora é grátis, clica nele, assiste o vídeo, clica em todos os robôs, coloca o seu e-mail que já vai receber diretamente pra você, olha seu spam e olha anúncio, chega em mais ou menos, se não for instantâneo, chegue em até uma hora, pode olhar os anúncios, beleza? Beleza? É, com relação a Netelha, a gente tá com quarenta e três mil reais, a firma tá mil, tá? A toda vez que faz, eu tenho um hobby, toda vez que bate sessenta, eu saco vinte, então sempre fica, fica nessa média aí, você que quer fazer o nosso treinamento, você recebe cinquenta reais de volta via Netelha, então pode ficar tranquilo que tem quarenta mil aqui, a firma tá mil, pode fazer bastante curso aí, que é sucesso. E da monetística, a galera perguntou, acabei de acordar, é, hoje ainda não caiu, mas a galera já fez compra por mim, você pode depositar por mim, por Itaú, também, não tem problema nenhum, tá? É, o valor do treinamento, e eu tô com quarenta e quatro K disponível, total de cinquenta e três, então, a gente tá, a firma tá mil, a galera tá gostando muito do nosso treinamento, e eu fico muito feliz com isso, então você que não fez o nosso treinamento, é uma ótima oportunidade, devido ao feedback da galera, tá? Ah, e aqui galera, tava brincando, fazendo um teste, pra quem não sabe, nós temos um treinamento pequeno com Jax, Ax e Panzer, são três robôs diferentes, e que a gente treina em conta real, e aqui eu já fiz cinco dólares, era três, só que agora começou o vídeo, pá, pega o celular de vocês, ó, agora, ó, vocês vão fazer isso aqui, ó, beleza? A partir do momento que vocês fizeram isso, vamos começar a aula de fake news, tá? Eu tô na minha banca de três mil quinhentos e nove dólares, a galera fala, Pledisky Banca, essa nem é a minha banca real, essa é uma banca que eu utilizo quando a gente vende robôs, eu quero que vocês me falem, olhando, eu quero que vocês me provem, eu quero que vocês me provem, nesse exato momento, é, quatro maneiras que provam que essa conta é fake, ou é conta real. vocês olhando essa imagem, vocês olhando essa imagem projetada para o monitor de vocês, é uma conta fake ou não, essa conta que eu utilizo todo dia, eu quero que vocês me confirmem, primeiro passo pra identificar se uma conta é fake ou não, a conta real, ela tem o CR, então o CR, tá, é, significa que a sua conta é uma conta real, não é uma conta virtual, porque a conta virtual, ela é uma virtual account, então quando você clica, você já sabe que o Pledis Trader está realmente em conta real, mas pessoas estão falsificando isso e é muito fácil falsificar. Ih, eu tô mexendo aqui, parece que eu tô com uma pulga no rabo, mas é não, galera, tá escorregando esse sabufado aqui, vamos lá. É, essa grana aqui, eu acabei de fazer cinco dólares com o treinamento do Jax Axe Panzer, tá? É um treinamento que custa noventa e sete reais e olha só que legal como que a gente potencializa o ganho. É, uma banca de dez dólares e a dobrar agora, brincando aqui, óbvio que a gente sempre segue o nosso gerenciamento, mas você já sabe que o CR mostra que a conta é real, mas o que? Toda a conta real, ela tem que começar aqui com três, que é o ID ou quatro, tá? Que são números de dez e ela sempre termina em um. Por que, Pledis, você fala isso com a gente? Vocês vão entender, eu não vou mexer porque eu vou alterar isso aqui, tá? É, eu vou mostrar pra vocês já já. Segundo, então vocês já sabem que a conta real, ela tem o CR, embaixo tá virtual, em cima sempre é real, certo? E começa com três ou quatro aqui, ou oito. Quero que você me fale um outro ponto que mostra que a minha conta é real agora, Pledis. Beleza. A gente sabe que existem as referências. No início do canal, que era novidade, né? Há um ano atrás, um ano e meio, todo mundo tampava essa opção aqui, ó. Porque realmente, a gente, a galera sempre ficou com medo de ser bloqueado. Imagina a sua conta real, por exemplo, a minha conta pessoal da Binary, é uma banca de sete mil dólares hoje, é a que eu opero no meu dia a dia, eu nunca vou mostrar no canal, porque tem nego maluco pra tudo. Mas imagina, por exemplo, a galera achava que a corretora bania, quem mostrava operações, que era tipo considerado sinais, como assim sinal? Se eu tô mostrando a minha conta com um robô que tá dando certo, a corretora vai me bloquear. Então, todo mundo sempre tampava o ID, pra você não ser identificado, e tampava o CR da sua conta. Por quê? O CR é o nome da pessoa, é como se fosse o seu CPF. Então, se banir, só olhando aqui, a pessoa consegue banir a tua conta, a corretora no caso. Só que a gente descobriu que não é verdade isso. Foi até enviado um e-mail, a gente conversou, e todo mundo agora começou a mostrar. Então, o próximo passo é vocês sempre observarem que a referência começa com quatro, termina com um aqui, e aqui também, ó, onde eu tô mostrando aqui agora. Então, começou com quatro aqui, terminou com um, é uma conta real. Então, eu agora aqui fiz mais de vinte e cinco reais, só de brincadeira, até a gente pode, é, é, nove, até vou dar o treino robô pra gente ir discutindo, olha só. A partir do momento que ele fez a entrada, deu quatro e um. Isso que vocês têm que observar quando vocês estarem. Só que tem o que eles estão fazendo pra enganar. Se saiu daqui, vai ser mais um otário, que vai ser enganado, fica comigo, tá? Então, eu tô aqui com as operações, e você pode ver que sempre sai um e um aqui, ó, conta real, conta real. Muitos vídeos que eu recebo fake, como que fico? Aqui começa a cair o oito e um. O oito e um é a conta virtual que eu vou mostrar pra vocês, tá? Aqui já recuperou. O que que você pode fazer também? Vou mostrar pra vocês agora. Eu vou abrir nesse exato, o que que as pessoas fazem? É, eu tô em conta real, e às vezes elas falsificam até a conta real. Como, por exemplo, eu posso dar um print screen aqui, ó, eu desloquei o meu mouse, eu posso aqui no control mais, ó, ó, mais, mais, você viu que expandiu, aumentou a minha extensão de visão de poder de observar aqui. Então, eu aperto um print screen e eu vou pro paint, ó, control V, tá aqui, ó. Aqui é a câmera que eu tô gravando com uma cara de retardado, é que são boas telas, né? Isso aqui nesses vídeos não, tá, galera? É o robô que a gente fez pra vocês na página de captura. Então, o que que eu posso fazer aqui, ó, tá até errado, ó, peraí que eu printei errado, deixa eu voltar lá. Ah, entendi. Então, peraí, control menos, aqui, pronto, agora tá o bote inteiro, né? Beleza, eu vou dar um print, eu vou voltar pro paint e vamos dar uma apentada, ó, dei um control mais, beleza, e olha só o meu lucro, eu tô com um lucro aqui de seis dólares certinho. Cara, que legal, seis dólares certinho, o que que eu vou fazer agora? Eu vou em selecionar, eu pego o seis aqui, ó, pá, dou o control C, dou o control V e tem que dar um mais a mais aqui, perdão, aqui, ó. Pego aqui, ó, pá, control C, control V, caraca, Pledis Trader, você é muito bom, você acabou de fazer 66 dólares. Cara, que você, você é o melhor trader, já falam que você é o maior trader, agora eu tenho certeza lá, galera. Acabei de fazer 66, sendo que na verdade eu só fiz seis. Então, esse é um golpe que a galera tá fazendo, tá? Eles tão alterando aqui, porque eles podem fazer o seguinte, ó, ó, pra vocês observarem comigo, ó, e aí eles pegam o print e joga, fica perfeito. Por exemplo, eu posso pegar aqui um, ó, um, ó, posso pegar um, ó, presta atenção, um, ponto C, control V, e bota aqui. Cara, Pledis, você, você é tão bom, eu vou te dizer porque que você é bom, Pledis, você fez um robô, para e ímpar aqui, ó, para e ímpar, que fez 118 wins e 15 lojas, eu quero esse robô, eu te pago 500 reais nesse robô, é o que mais acontece. Então, cuidado com os prints que vocês veem nos vídeos, tá? É extremamente importante, caramba, eu achei que tanto tava gravando. Então, é extremamente importante que vocês prestem atenção nesse fato, no que está acontecendo, ok? Segundo estratégia de manipulação, é a mais comum. Então, aqui, é o que a galera faz enquanto em WhatsApp, né? Eles aumentam isso aqui tudo, eles podem diminuir a banca, e falar que com uma banca pequena, tá? O segundo método comum, ó, eu tô com uma banca de 3.510 dólares, mas eu posso deletar aqui, ó, ponto. Caraca, o cara com uma banca de 510, ele fez 66, então ele tava com uma banca de mais ou menos, cara, olha como é que o Pledis, ele é muito top, ele tava com uma banca de mais ou menos 460 dólares, e olha o que o cara fez, o cara é muito bom. Agora, será que o cara é bom mesmo? Vamos ver. Ele pode pegar isso aqui, ó. Engana, tá, gente? Tô te falando que eu já vi um monte cair. Ó, ele pode pegar isso aqui, ó. Um, né? Gente, essa eu vi. Eu não queria falar, mas eu vi isso acontecer. E até mais um pouquinho pro lado, mas eu só pedi demonstração pra vocês verem. Pledis, olha que top. O Pledis fez 66 dólares com uma banca de 40, agora tá com 110. Quero esse robô urgente. Entendeu, galera? Como é que vocês têm que tomar cuidado com prints? Com o que fazem por aí? Aí o cara vem aqui, salva, joga no grupo, galera, olha o que que o meu bot fez. Vai um monte de otário, babar o ovo dele. E aí, o que que acontece? Todo mundo quebra a banca. E o pior, muita gente faz isso em conta virtual, cara. Agora eu vou ensinar vocês a fazer conta virtual. Meu Deus. Nego cai. Tá, então aqui eu já estou na minha conta real, tá? Só vou ajustar aqui pra vocês verem. Peço que vocês, se estiverem gostando, escreve um comentário, alguma experiência que vocês já tiveram com, já viram prints, que vocês ficaram assustados, falam, caraca, o cara é rico, o cara é milionário. Mas aí você olha no perfil do maluco, ele tá com uma CG do lado comendo manga. Não é o que mais tem? Não tem nada com a CG, inclusive eu tenho uma CG e tem uma Harley. E a CG é perfeita, ela mata, não quebra nem pelo caramba. Eu comprei a CG, a Harley à vista. Pra você ver como a gente trabalha sério aqui. Então agora eu vou mostrar pra vocês aqui. Como falsifica a conta. Beleza, vamos lá. Cadê? Eu só espero que não, deixa eu ver. Ah, perfeito, tá aqui. Tá, beleza, tô aqui. Então eu já tô aqui com uma conta virtual e essa é minha conta real. A conta real que vocês observam, é a conta real que vocês observam aqui, 3.510, só pra vocês verem. E eu tô aqui na minha conta virtual agora. Eu só vou clicar aqui com o botão direito e vou inspecionar, ó. Primeiro, deixa eu dar um play no robô só pra vocês verem. Pode ser? Esse robô tá todo desconfigurado, nem vai entrar, ó. O que eu falo pra vocês também, quando entrar no robô, confirma, ó, desconfigurou todo o robô aqui. Deixa eu arrumar ele, ó. Sintéticos, índices, 10, não, é dígito, não. Então, beleza, agora vai. Já configurei o. Olha só. Agora eu vou aumentar e vou mostrar por que que eu tô em conta virtual, tá? Vocês observaram que a conta virtual, aliás, eu até falei o contrário, ela começa com um e termina com oito, tá? Então, eu estou em conta virtual e aqui tá escrito conta virtual. Vamos fazer uma banca milionária do Plex Trader? Vamos. Olha o que que eu posso fazer. Deixa eu pausar. Botão direito, inspecionar. Onde tá virtual account, eu vou colocar USD. Dei um enter. Certo? E onde tá VRT de conta virtual? Eu coloco o CR. Deixa eu botar um CR, um CR. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Beleza. Fechei. Olha lá, galera, minha conta real. Quanta milionária do Plex Trader aí, ó. 132 mil dólares. O Plex tirou muita onda, tá mais rico ainda. Olha aí. Chique, hein? Então, prestem muita atenção quando vocês verem. O que que a galera faz também? Aqui, ó. Deixa eu dar um ponto ou menos. E quem ficou comigo até o final, eu vou ensinar a desmascarar. Então, fica comigo. O cara pode clicar aqui também com o botão direito, ó. Inspecionar. E onde tá VRT, ele coloca CR. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Dei o enter. Fechei. Beleza? Então, já está aqui, ó. Eu tô com a conta certa, CR. Só que, ó. Só que o idiota nunca, ele vai clicar aqui, porque senão revela que ele tá em conta fake, né? E aqui, o CR. Então, o cara vai operando, e vocês não estão achando, vocês estão achando que ele tá em conta real. Só que ele está em conta virtual. Então, é extremamente perigoso. Então, o que que vocês devem fazer? Quando vocês receberem algum print, alguma mensagem de pessoas falando que tem isso, isso, isso. Primeiro, vocês observem. Porque o cara, ele falsifica aqui. Só que quando ele vai tirar foto, ele não mostra a referência. E ele não mostra o robô entrando. Quando o cara mostra, ele já mostra que ele é um animal. O print assim, a gente já sabe que é fake, por quê? Começa com um, termina com oito. Beleza? É um print fake. Só que, às vezes, o cara entra assim, ó. Ele dá um play e pausa. E aí, ele printa. Olha só. Olha só. Ele printa. Ele vai pro paint, que é rápido, até a criança faz isso. E aí, ele só pega essa parte aqui, ó. Ó. Ele faz isso aqui, ó. Galera, acabei de fazer uma grana bem legal. Aí, ele dá um ctrl-c. Ele dá um ctrl-v, ó. E mostra só essa parte. Aí, o que que o cara faz? Só que pra pessoa, não vai tá mostrando essa parte. Não vai tá mostrando essa parte. Perdão. Só vai tá mostrando essa parte aqui que eu tô selecionando. Deixa eu botar aqui pra vocês. Ó. Muita gente de celular faz isso. Pega o print e só manda isso aqui. Aqui, pra gente, é uma conta real. Não tá mostrando, não apareceu o CR, a gente não pode duvidar. Só que é uma conta fake. Olha só a banca do cara. Tá real? As operações estão real. Por que? O cara não mostrou o quê? Ele não mostrou a referência. E se ele não mostrou a referência, o que prova se uma conta é fake ou não, é justamente isso aqui, ó. São os três itens que provam que a conta é fake ou não. Eu vou pintar pra vocês, ó. E eu vou ensinar a vocês como não caírem mais nesse golpe. Então, pra vocês identificarem quando a conta é fake ou não, o primeiro passo é vocês utilizarem. Primeiro, quando o cara tá em conta real, o SD fica aqui em cima. Beleza? Óbvio que o cara nunca vai mandar um print fazendo isso. Jamais. Segundo, você vai identificar o ID. Terceiro, vai ver se a referência tá batendo certo. O ID que tá aqui, certo? Você tem que observar isso, ó. O ID que tá aqui, um, oito, um, oito. Beleza? E segundo, que não deu pra mostrar aqui, o CR. Deixa eu ver se dá pra mostrar aqui. Não, não deu. Deixa eu subir mais, que agora vai, ó. Então, vocês já identificaram que pra ver uma conta fake, vocês vão ver o CR, o CR mostra que a conta é real. Só que pra gente ver se realmente é real, isso aqui tá errado, terminou com oito é fake, terminou com oito é fake, tudo isso aqui terminado com oito é fake, e aqui o cara pode trocar que eu já mostrei pra vocês. Pledge, como que eu vou saber então se o cara tem uma conta fake ou não, simples. Você vai fazer isso, toda vez que ele te mostrar uma operação, você vai pedir pra ele ficar movimentando, ponto, ele não tem como tampar. E outra, nunca aceitem print, sempre peçam vídeos, tá? Sempre peçam vídeos das operações, por exemplo, aqui, ó. Deixa eu ir pra minha conta real, agora pronto. Agora eu estou em conta real. Qual a diferença da conta real pra virtual? A gente vai ver aqui agora, só pra eu ver, olha só, a gente conseguiu identificar que os padrões são USD, account, conta real, CR, conta real. Mas como a gente prova que a minha banca que eu tô operando é real, o início quatro, final um, beleza? E início quatro, final um. Então isso aqui já prova pra mim que é conta real e outra. Pledis, dá pra falsificar? Sim, com print dá pra falsificar. Mas quando eu operar, vou dar o play no bot, eu vou operar, olha só, quatro, um, e eu tô movimentando. Ó, quando você comprar um robô, você pede uma pessoa dar o play no robô e ficar movimentando, ó, na conta dela. Porque a pessoa fala que faz isso, faz aquilo, ó, pronto, tô em conta real. E outra, nisso, você pode falar pra ela parar, de vez em quando, e clicar aqui, ó. Beleza, que aqui não tem como falsificar. O virtual é embaixo, a conta real é em cima. Se o virtual brotar aqui em cima, é fake, beleza? Então vocês já estão cientes. E já estão pegando uma sequência de loss e vocês podem movimentar. Vamos lá, vamos lá. Ó, uma, duas, três, quatro loss. Quatro loss, vamos ver até onde vai. Cinco loss. Olha que louco, sete, um, um, sete, sete, ó. Mas já recuperou. E aqui a gente finalizou sete dólares. Só mostrando pra vocês o que é uma conta fake ou não. Então, uma dica crucial que eu dou, que até dá polêmica, eu não gosto de falar disso não. Galera, sai de grupo de WhatsApp. Você já botou na sua cabeça que quanto mais grupo de WhatsApp você tem de robôs, menos dinheiro você tem, mais fudido tu é? Vamos falar em grosso modo? Tu já percebeu isso? Por quê? Grupos de WhatsApp, eles têm roboplete, você tem grupo, sim, eu tenho grupo. Mas o meu grupo de WhatsApp só eu posto, porque é um grupo informativo. Eu não tô lá pra vender nada. Agora, grupo de WhatsApp, é todo mundo. Eu consegui esse robô, eu tô com esse print. Tô invadindo o seu privado, mostrando um robô top. Escreve nos comentários quem daqui, que tá assistindo meu vídeo hoje, já teve o privado invadido, foi invadido oferecendo robô. Escreve aqui nos meus comentários quem daqui já ficou impressionado com uma conta fake e agora sabe que é fake. Conta aqui, quantas vezes você viu um cara que não julgando pela aparência, você vê que o cara não é o que ele mostra ter e ele tá mostrando que tá fazendo muito dinheiro, mas não é, conta fake. Fala pra mim. Se você já caiu no golpe, ou já viu algo parecido, conhece alguém? Coloca nos comentários que você já participa dos sorteios. Esse vídeo foi um vídeo formativo, só pra mostrar pra vocês, pra vocês ficarem espertos. E ó, tô com covid, mas não vou morrer não, hein? Aqui ó, mais de quarenta no braço, sem bomba. Os trader ganso, ó, pode vir, não dá um, não dá um. Pode entrar um no furetis do outro, não dá um. Olha só, e esse é o robô, JAX, PANZER e AXON, então por favor, ouça com a gente lá, treinamento, noventa e sete reais, e você vai operar em conta real, do único trader que opera tudo de conta real. Eu espero que vocês estejam gostando, gostado e valeu! Tchau, tchau!